Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom, sejam bem-vindos a esse treinamento. Meu nome é o Alisson, eu sou programador de robô industrial, sou especialista em processos de soldagem e robótica. Trabalhei em montadoras como a General Motors, trabalhei na Volkswagen, participei de projetos na Hyundai, na Toyota. E o objetivo desse treinamento vai ser passar para vocês de uma forma rápida e simples e totalmente objetiva, direta, sem enrolação, as partes mais usadas na robótica, voltado para o robô ABB. Por exemplo, vocês irão aprender a como você analisar uma falha que deu no controlador, como que você cria um programa, como que você cria movimentações num robô, como que você consegue enxergar sinais que vem do controlador, por exemplo, um TLC, um controlador de solda. Vocês irão ser capazes de conseguir criar programas simples, de movimentação, com utilização de instruções aritméticas, com sinais de monitoração no próprio robô, como por exemplo, um sinal de parada, um sinal para guardar algum evento que a gente chama, abertura de grampo, essas coisas. O software que a gente irá utilizar é o Robot Studio, que é um software de simulação do próprio ABB. No próximo módulo eu vou ensinar vocês a como baixar o Robot Studio, como instalar, como criar um projeto e em diante eu vou explicando direitinho como que faz para colocar um robô no projeto, como criar um sistema, como adicionar um controlador. Uma coisa assim que eu posso adiantar, quem for trabalhar nessa área, ou quem já é da área, sabe que dificilmente você vai pegar um projeto de integração, a não ser que você for trabalhar numa ABB, se for trabalhar numa Yaskawa, na Motoman, ou numa empresa voltada para o Fanuc, Comal, existem diversos modelos de robôs vendas no mercado. Só que muitas vagas no mercado hoje você vai trabalhar com a parte de manutenção. Então, voltado para a manutenção é muito trabalho de melhoria, um trabalho assim mais braçal, colocar linha para funcionar. E o que vai ser passado aqui te dá bagalho suficiente para você conseguir trabalhar nesses nesses pontos, você trabalhar voltado para a parte de manutenção, a parte de reparo, a parte de análise de falhas. Então é isso aí pessoal, no próximo vídeo nós vamos instalar o Robot Studio.